E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Atenção, pessoal! Temos um anúncio rápido sobre as regras para o próximo... Super, ultra, mega campeonato do século que é tão grande e importante que ninguém vai querer ficar de fora! Nossa, uau! Esse campeonato parece tão grande e importante! O manual oficial do campeonato diz que há novas regras para o campeonato. Alguns atletas serão escolhidos aleatoriamente para jogar em times diferentes. E os jogadores são... Cap, Beto, Kiko, Gigi e Ema! O quê? Mas você acabou de falar todos os jogadores do Underdogs United! É o que está escrito no manual! E onde é que você arrumou esse manual oficial do campeonato, hein? Ah, esse lugar é perfeito para ler o manual do próximo campeonato! Ah, que terrível! Eu estou preso! Alguém pode me ajudar com esse carrinho cheio de manuais oficiais de campeonatos, por favor! Eu só preciso de um empurrãozinho! Como eu posso retribuir tamanha gentileza? Ah, não foi nada! Já sei! Eu posso te dar um dos manuais oficiais de campeonatos! Ah, não precisa! Eu já tenho um! Ué, para onde ele foi? Quer saber? Será bom ter mais uma cópia! Fantástico! Você vai adorar a nova edição! Não importa de onde o manual saiu, vai ser uma boa experiência para todos nós! O que vocês acham? Fala sério, vai ser divertido! Cap, você joga com os Blah Blah Blahs Beges! É o quê? E o Beto vai jogar com os Empoeiras! O Kiko vai jogar com os Zumbis! A Ema vai ficar com os Irmãos Bigorda! E a Gigi vai ser a goleira do time dos Mega Pernocas! Ei! Como assim? Todos esses times são, na verdade... Nossos completos! Opostos! Mas a gente adora desafios, não é? Então vamos jogar! Bem-vindos ao Super Ultra Mega Etcetra Etcetra Campeonato! Vamos começar com os Irmãos Bigorda contra os Blah Blah Blahs Beges! Beleza, time! Hoje a gente vai mostrar para todo mundo o nosso Rá Rá! Em vez do nosso Blah Blah! O que vocês acham disso? Será que a gente pode acabar logo e voltar para casa? Uhum! Uhum! Aham! Gente! Eu sei exatamente qual é a estratégia do CAP! A gente pode ganhar com o Sistema 221 emendado no 401 partindo para o ataque lateral em formato S! Entenderam? Beleza! Hora de aplicar o plano! Ei! Esse não era o plano! Quê? Mas eles nem encostaram em você! Vamos, Blah Blah Blahs! Menos enrolação e mais ação! Me passa a bola! E os Irmãos Bigorda Vencem! Quase sem ajuda nenhuma da convidada Emma! Pera! Mas ainda tem mais? Sim! No Discovery Kids! Pera-se! Pera-se!